Meu amor, vem se juntar a mim. Quer que eu prepare um mesquinho pra você? Vitor, nada do que está acontecendo te dá o direito de se impor dessa forma. Ao contrário. Tudo que está acontecendo me dá o direito sim. E eu pretendo exercer-o plenamente. Você não vai querer que eu esqueça... Me ouve. Você está aqui, Elayna. Está na palma da minha mão. Eu posso fazer o que eu quiser com você. Isso é o que você pensa. Não, Elayna. Eu posso sim. Se eu quiser, eu posso dormir no nosso quarto. E fazer o que eu quiser com você lá dentro. Não. Isso você não pode. Eu posso, Elayna. Posso. Mas não quero, sabe por quê? Pelo mesmo motivo que eu já não fazia quando nós estávamos casados. Está meio passada, né, Elayna? Ou, para dizer a expressão correta, o português escorreito. Está velha. Está acabada. Está feia. Está detonada. Só mesmo um pobre coitado como Otto para querer alguma coisa com uma mulher como você. Se bater nela de novo, você vai ter que se entender comigo. Será que eu entendi direito? O meu filho está me ameaçando? Encosta um dedo na minha mãe e eu te arrebento. Eu sou seu pai. Mas na minha mãe não bate. Está para nascer o homem que vai me dizer como eu devo tratar a minha mulher? Para, então pode vir. Pelo menos vai bater no homem. Para, Arthur. Para, para com isso. Ele não me bateu, não. Eu o vi, mãe. Foi impressão sua, meu filho. Realmente nós estávamos discutindo e ele ficou nervoso. Mas ele não me bateu, não. Não mente para mim, minha mãe. Vamos para o quarto, meu filho. Vamos. Você precisa descansar. Vem. Vem. Está perdendo a chance de aprender, Arthur. O que eu falei continua valendo. Encosta um dedo na minha mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Eu vou te dar uma mãe e eu acabo com você. Obrigado.